Soma é um crime, não é um jogo, nem pede ser mexe com fogo Soma é um crime, não é um jogo, nem pede ser mexe com fogo Toma, logo, toma, logo Toma, logo, toma, toma Toma, logo, toma, logo Toma, logo, toma, toma Tô se achando em dólar Soma é um crime e acusa 200km por hora, não corre das prata, ela diz que me gusta Talvez amanhã tenha uma vida e eu vá de passeio com meus filhos pra França Um gudog cromado na cinta, dinheiro na conta e uma preta de trança Um drink, duas pedras de gelo, na vida nós dança, na cama nós trança Trabalho dobrado, retorno, ganho cheio de estúdio, que o nego não cansa Conceito de quilo, a rua é me casa e o seu nem pesar na balança Já fala, é minha plata, minha firma não avança Toma, 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 toma 082 aqui não é copo, não, não tem rei como que é de quilamar Nós na mira é filhão, só plato, o vidro é fumê e a planta na planta O som no volante sem placa, dinheiro que nada é de graça Volta de prata, volta na praça, voltas e voltas o mundo que passa Me perco sabendo que tempo ruim bate Jogador no pique, chuteira não faz jogador nesse time Meus irmão faz it, tipo Colômbia com os clássicos Chico Soma é o crime, faz tuas conta que tô sem limite Crianças selvagens correm de favela, Mohamed Ali no ringue Jogador no pique, chuteira não faz jogador nesse time Meus irmão tá chique, o cheiro do ralo que ainda persiste Meu peito tá livre, munido de rima de alto calibre Soma é o crime, avanço da firma com as preta de grife Perigo, amigo, estilo bandido Julgado, fodido, na moral não mexe comigo Perigo, amigo, estilo bandido Julgado, fodido, na moral não viaja comigo Mexe com quem tá comigo, amanhã tu acorda fodido Plomo no promo no rico, corre dobrado palito Vida de cão é aquilo, amor e ódio de quilo Na cama ela mexe comigo, na guerra nós tira envolvido Aquela nós tamo envolvido, família é família Não chama de primo, não acha que nós tá perdido Correndo, 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 correndo Não é igual a corrido Valendo real eu conquisto E ganha no fogo que eu piro Bruto, mas não tem a ver comigo Bruto, mas não tem a ver comigo Não, 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 não Bruto, mas não tem a ver comigo Bruto, mas não tem a ver Bruto, mas não tem a ver comigo